E aí, Jair, você tem muita expertise em pesquisas, o que explica o fenômeno? É um fenômeno, é um fenômeno mesmo, de subir sete pontos em duas semanas, sobretudo num período pré-campanha, pré-tempo de televisão, eu não me lembro de ter visto nenhum candidato com esse desenvolver. Agora, mostra também que os tempos mudaram, que realmente as redes sociais são fundamentais, sobretudo para um nicho do eleitorado que é ali mais afeito a esse tipo de gramática política, de gramática de campanha. Então, a gente está adentrando aí uma era, talvez, dos candidatos tiktokers, dos candidatos instagrams, alguma coisa desse tipo, e que cada vez mais a gente vai ter que se acostumar com o Pablos Marçais aí da vida, como a gente já tem, por exemplo, o Janones, também não precisamos fugir um pouco, mas o Janones também tem uma postura parecida nas redes sociais e consegue algum desempenho. Agora, o que a gente não tinha visto ainda era um candidato com esse perfil tendo sucesso numa eleição municipal, porque, geralmente, em eleições municipais, os temas são muito mais tangíveis. É o problema da segurança, é o problema da saúde, é o problema da educação, e o Pablo está passando meio a... longe dessas questões, ele está tratando muito mais de atacar os seus adversários, se posicionar ideologicamente, e isso é novidade. Você ter um candidato com um prestígio eleitoral, começar com intenções de votos tão altas, com esse tipo de discurso é uma novidade. A gente não imaginava que ia ter isso numa eleição municipal, sobretudo em São Paulo.